Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. E uma coisa que me atrai sempre, né, quando a editora começa a lançar livros com uma identidade visual. Essa identidade visual acaba permeando vários livros, nem todos são bons, né, mas a grande maioria é. E você acaba ficando fascinado por isso, né. E chamou a atenção um selo agora que a Planeta Editora tá utilizando, que é o selo Tuskets. Tuskets, eu não sei se é bem essa pronúncia. E eu reuni e já consegui trazer alguns pro acervo, olha só. A identidade visual é sempre isso, ó. Uma foto grande, né, o logo no canto aqui, né, a letra lá, o nome do autor, o nome do livro, né. Carlos Marcelo, presos no paraíso, foram os que me chamou a atenção. E eu tô acompanhando agora, tentando trazer alguns pro acervo, né. Não sei se eu vou ter completa a coleção, mas eu sou um colecionador, um cara que gosta. E aqui a gente aproveita pra ter contato com novos autores. Eu considero que eu não conheci o Carlos Marcelo. Vou ter a oportunidade de conhecer um pouco da obra dele aqui. E eu acho que é um passeio sobre isso, né. Um outro livro que eu trouxe nessa mesma identidade visual é do David Tueba. Brits, olha só, também com o mesmo estilo de identidade visual. Esse aqui é mais fino do que o anterior. O anterior é um pouquinho mais grosso, olha só. É um pouquinho mais grosso. Esse aqui, na verdade, bem mais fino. Então tem vários finos e grossos, né. Mas tem uma identidade visual. E à medida que eu vou comprando um ou dois, a Amazon vai me indicando os outros aqui. E eu vou acompanhando aqui o que tá acontecendo. E aqui de uma autora que eu conhecia, né. Me chamou a atenção que tinha um da Annie Tyler aqui, ó. Um carretel de linha azul, né. Annie Tyler também é aquela escritora que eu já mostrei aqui no canal. Que já ganhou alguns prêmios. Entre delas o Pulitz, né. Então vale bastante a pena. E essa capa me chamou bastante a atenção aqui. Que remete aos anos 60, né. Aos anos 60. Então da Annie Tyler, esse livro, né. São três livrinhos, então, com essa identidade visual, né. Formam um conjunto harmonioso, né. Isso é bem legal. Nem abrir, porque eu não quero deixar pegar pó. Tô pegando muito pó no acervo, galera. Então tô evitando de abrir antes de começar a leitura. Então fica a dica pra vocês aqui desses três achados aqui. Vou deixar os links como sempre faço. Se você tiver interesse de mergulhar em alguma dessas obras aí. Fica as dicas do Navarco aí. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.